Olá, meu nome é Patrícia Serqueira e este é o último episódio do Pate-Papo Podcast. De toda terça-feira, uma coisa a se pensar. Tudo tem seu fim, isso é fato. E o Pate-Papo Podcast também. Mas antes de falar do término, eu quero lembrar do que foi. Hoje completo 155 episódios. Desde abril de 2020, são exatamente 4 anos de conteúdo semanal. Uma longa história, com mini capítulos variados e que tem entre eles em comum o sentimento que nos habita. Ora a felicidade, ora a insegurança, o medo, a autoconfiança. Falei aqui de inspiração, motivação, esperança, paciência, mudanças, criatividade, crescimento pessoal. Sobre ultrapassar limites, desafiar-se. Nosso lugar no mundo, o sentido da vida, o poder do desconhecido, entre outros temas, sempre relacionados ao meu momento e o sentimento que os cerca. Com duração em média de 6 minutinhos, um monólogo chamado Pate-Papo. Tudo tem seu fim. Nesse contexto, cada término nos convida a uma reflexão sobre o que passou e o que está por vir. Encerrar um capítulo, seja ele profissional, pessoal ou emocional, é uma oportunidade para crescer e renovar-se. É no terreno das conclusões que plantamos as sementes do futuro. Aceitar que tudo tem seu fim é também um convite à valorização do momento presente. Sabendo que nada é permanente, aprendemos a viver mais intensamente, a amar mais livremente e a perdoar mais rapidamente. Valorizamos mais as pessoas e as experiências, pois sabemos que elas não existem para sempre. Ao encarar os finais sem medo, abrimos espaço em nossas vidas para o novo. Desapegar-se do que já não serve, do que já completou seu propósito, nos torna mais leves e prontos para as inúmeras possibilidades que a vida reserva. É uma prática de liberdade, onde ao soltar uma corda, ganhamos as duas mãos para agarrar outra. Portanto, que a gente possa olhar para os finais não como um ponto final, mas como reticências. Uma chance de um novo capítulo, ainda mais rico e vibrante. Assim, celebramos os finais. Não porque são o fim da linha, mas porque nos preparam para as novas e emocionantes viagens que ainda estão por vir. Em cada final, está escondida a semente de um novo início. Tudo tem seu fim, mas em cada fim, um recomeço se anuncia, esperando apenas nosso primeiro passo. Um podcast acabou, um novo está surgindo. Eu e a minha amiga Adriana Prosdossmi, psicóloga e psicanalista, vamos lançar o nosso podcast e quem vai comandar o desenrolar de cada episódio, será sempre uma frase, que trazemos para início de conversa. E o fim do Pate-Papo Podcast é o começo de um novo podcast. É isso! É isso! Com ponto de exclamação. Esse é o nome do nosso podcast. Você vai poder acessar pelas mesmas plataformas. Não vai mudar muita coisa, mas muita coisa mudou. Antes de terminar, eu vou contar de onde isso surgiu. Surgiu da vontade de fazer do monólogo um papo. Surgiu da vontade de explorar o inesperado. De ver no que vai dar. De apostar em outras cartas. E, sobretudo, de fazer juntas. Acompanhe pelo meu Instagram, arroba, pati-underline-papo, o lançamento do novo podcast, em breve. Toda terça, uma frase impactante e diferentes maneiras de enxergar o que ela diz. É isso! Esse foi o último episódio do Pate-Papo Podcast, o número 155. E na numerologia, sabe qual o seu significado? Imagino que não. Eu fui lá pesquisar de curiosidade e olha o que eu encontrei. O número 155 é uma combinação de significados dos números 1 e 5. O número 1 significa novos começos, iniciativa, força, determinação e confiança. O número 5 significa mudanças na vida, tomada de decisões, escolhas importantes. Achei que combinou. Na real, tem tudo a ver. E assim se fecha um ciclo que começou e abre-se para um mar de possibilidades que é viver. Um dia após o outro. Agradeço demais da conta por me escutar aqui toda semana. E te convido para seguir comigo os diversos caminhos pela frente. Afinal, todo fim é um recomeço. E todo recomeço é feito da coragem de continuar. Continuar nem sempre o mesmo caminho, mas continuar a caminhar. Te desejo tudo de bom. Que a sua caminhada seja firme e flexível. E que o seu voo seja breve e leve. Para isso, liberte-se de tudo que não te deras. E faça do desconhecido seu maior aliado. Por último, o que não pode faltar. Fica bem e te cuida. Fica bem e te cuida. Fica bem e te cuida.